Música Conversamos nesse momento com Marquinhos, ele que é atleta do município de Brejões que na manhã desse domingo se fez presente aqui no Clube do Centro Santo Antônio de Jesus quando dá a realização do segundo Grand Prix de Karatê e a homenagem por um feito aos atletas de Santo Antônio de Jesus e da região Como é que você recebeu esse convite por parte do CQC e da Secretária de Educação de Brejões, Paloma Campos, para se fazer presente aqui hoje? Foi uma honra enorme para nós estar participando desse segundo Grand Prix de Karatê aqui de Santo Antônio essa homenagem para nós é uma coisa muito importante que para a gente vai somar muito é uma forma de incentivo ao esporte a fazer um trabalho social melhor cada vez mais agradecer aqui a Prefeitura Municipal de Brejões pelo convite, a Secretária Paloma e ao Vereador Murilo, Presidente da Câmara de Brejões e que Deus abençoe a cada uma dessas pessoas que se fez presente nesse local inclusive ao senhor por estar divulgando o nosso trabalho que Deus abençoe a cada um de vocês pela oportunidade e muito obrigado ao Grand Prix pela homenagem, que Deus abençoe Qual a importância, Marquinho, do desporto para que possa tirar os jovens da ansiosidade do caminho das drogas? A importância é muito grande porque o esporte não trabalha só a parte física ele trabalha também a parte teórica e mental de cada ser humano vai depender de cada maneira que cada um dos esportistas prega essa educação como nós pregamos para resgatar das drogas, do álcool, da marginalidade enfim, fazemos um trabalho voltado para tornar bons cidadãos e não só bons capoeiristas esse é o nosso objetivo Qual a mensagem de esportista de Brejões, de Santo Antônio de Azul e de toda a região? A minha mensagem fica aí que nós temos exemplo aqui hoje como aquela senhora de 77 anos, que foi mais uma inspiração para a gente que diga sim ao esporte e não à violência e não às drogas que Deus abençoe Pronto, vamos agora convidar os destaques de Brejões, gente Chamamos para receber Janinho Rodrigo Nascimento 27 anos, estudante da UFRB Campo de Amargosa no curso de licenciatura em educação física desde o ano de 2012 Faça o trabalho voluntário com os meninos e meninas da faixa etária de 10 anos e diante Com os meninos, eles dirigem o time de futsal e futebol de campo Com as meninas, eles dirigem o treino, o time de vôleibol O programa abarca meninos e meninas que desejam praticar o esporte com a sua idade a partir de 10 anos de idade Janinho também é monitor da oficina de judô nas escolas da rede municipal pelo programa Mais Educação Palmas para eles, minha gente A secretária, por gentileza, acabou, mostra, tira uma foto também no seu destaque O prefeito Humberto Leite, por gentileza, tira uma foto E o presidente da Câmara e o presidente da Câmara de Legões Faça o marrom de judô, prefeito Humberto Leite Presidente da Câmara e por gentileza de Legões Cajaíba Parabéns, parabéns Dando continuidade ao destaque de Legões Antônio Kleber Cunha de Andrade Antônio Kleber Cunha de Andrade, trabalha no esporte 40 anos Foi fundador do Clube 23, futebol de campo de veteranos Foi professor de educação física durante muito tempo nas escolas Antigo ginásio, na rede municipal Foi fundador, chamou Baba de Mingau Criou o time de futebol feminino, de mulheres casadas no município Criou também o time de futebol de mulheres na faixa etária de 18 a 23 anos Atualmente desenvolve um trabalho social e religioso Dirigindo e treinando o time de futebol de campo Com o nome Meninos de Cristo Com a participação de meninos da faixa etária de 5 a 12 anos O time possui 118 meninos E nesse projeto são desenvolvidos atividades esportivas E de cunho religioso Com a discussão sobre a importância dos valores de pessoas humanas E também, após cada jogo, é realizado um anjo coletivo Para proporcionar uma organização entre os pais Muito obrigada por sua contribuição Palmas ao futuro, velho, recuídeo, obrigado, gente A senhora, 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 a senhora Já dando continuidade O próximo destaque de brejões Marquinho Moreira Souza conhecido Sula medicando de XCOU bem trabalha com capoeira desde 1994 entre os anos de 1999 e 2003 trabalhou no projeto de capoeira na localidade atualmente desenvolve o projeto de capoeira Amigos para Sempre que teve início no ano de 2014 um projeto que realiza meninos e meninas na faixa etária de 6 anos esse projeto atende meninos e meninas que estão de vulnerabilidade social e expostos a situação de risco e tem como objetivo trabalhar além do esporte arte social e cultura os valores morais, éticos e religiosos com acompanhamento das famílias e dos aprendizes Mestre de Dodão também realiza um trabalho no projeto Criança Semente de Paz e é monitor do programa Mais Educação na rede municipal para quem esquece o tesouro real uma salva de palmas secretário Toneto chegou uma salva de palmas para Toneto e para o Giseleza Paloma uma foto Os atletas, por favor, pessoal podem sentar até para esperar a chegada das outras delegações que eles estão ali e de antemão gostaria de agradecer aqui ao prefeito gratulente pela presença ao vereador Jardim do Chico de Dega e principalmente a minha amiga secretária Paloma Campos minha amiga secretária Zé Leandro que me ajudou todo esse tempo quero agradecer a presença do presidente do Conselho Federal que está aqui nesse momento professor José Carlos obrigado professor por essa visita aqui à nossa cidade seja bem viva à Bahia a Bahia é graça nesse momento e agradecer Paloma pelo convite do prefeito Alondrada para que a gente possa compor a gestão de 2016 muito obrigado pelo convite e estaremos lá sempre ajudando o prejuízo com o esporte tenho a certeza disso bom agora vou passar a palavra aqui para a nossa amiga Fátima e